Fique com a sua cerveja Cerveja é sangue contínuo Olá pessoal, meu nome é Gabriel E esse é um novo quadro do canal O Que Der Na Telha Esse novo quadro chama-se Leia Mais E a nossa intenção é fazer, pelo menos 15, 15 dias ou mensalmente Um pequeno, né, uma pequena... Contar uma pequena história sobre algum grande autor Bom, a gente vai iniciar, esse é um programa piloto, né Então a gente vai começar com um cara que eu gosto bastante Um escritor muito legal, chamado Charles Bukowski Pra começar, eu vou falar um pouco sobre a vida dele Mas eu não sou nenhum biógrafo, entendeu Eu não vou falar a biografia certa do cara, eu não sou especialista na vida dele Sou nem especialista na minha própria vida, mas tudo bem O Bukowski, ele nasceu em 1920 na Alemanha E aí, se não me engano, o pai dele era americano e a mãe era alemã Mas ele passou a vida inteira, ele foi para os Estados Unidos muito pequeno E ele, basicamente, teve uma vida americana Ele cresceu nos Estados Unidos, ele viveu lá Ele tinha hábitos americanos Ele não tinha muita coisa da cultura alemã Ele, basicamente, é um cara que... Ele era alemão, mas a cultura americana estava nele E o ponto é o seguinte, o Bukowski, ele é um escritor, é um tipo de escritor Que, diferentemente da maioria, as grandes obras dele não são romances No sentido de que, por exemplo, o Machado de Assis Ele foi escrever Dom Casmurro, ele inventou um personagem, uma história com o personagem Não, o Bukowski, ele escrevia sobre a vida dele Entendeu? Ele criou um pseudônimo chamado Hansch Neske Que era ele, entendeu? E ele mudava o nome das pessoas com quem ele convivia As mulheres com quem ele teve algum tipo de relacionamento ou não E ele mudava o nome das pessoas e que escrevia sobre ele Tem aqui três livros que são do autor do Bukowski Que são os meus prediletos, né? A gente pode dizer que é uma trilogia, entre aspas Não é uma trilogia porque você pode ler eles em qualquer ordem Não é um livro que é, ah, primeiro começa aqui e termina Não, as histórias não são entrelaçadas, entre aspas Elas são, porque são sobre a vida dele O primeiro é esse aqui, o Isto Quente Que é sobre a vida dele como criança, como adolescente Entendeu? E ele se fode pra cacete aqui Ele tinha muita espinha, ele era punilado pra caralho na escola, enfim O pai dele era meio pau no cu com ele E ele escreve sobre a realidade O Bukowski, o legal dele é que se você ler o Bukowski É como se ele vomitasse a realidade na sua cara Ele não só joga, ele vomita na sua cara a realidade Ele fala sobre ele, mas ele fala sobre a sociedade Sobre os costumes, ele critica, ele faz críticas à sociedade Grandes críticas E você, né, se você ler e você for uma pessoa de mente aberta Você vai acabar assim, falando Porra, cara, é verdade Esse aqui é o Factop Que é, de novo, a história dele Só que aqui, ele já tá na vida adulta Aqui é quando ele sai de casa e vai tentar a vida como escritor E ele se fode pra caralho Porque ele começa, né, cara Só pra dar um pouco do que eu tô falando O retrato de um artista quando miserável Então, aqui era ele, ele já escrevia, entendeu Só que ele não tinha vez, digamos assim Ele era de família pobre Ele não era como alguns escritores ou alguns artistas Que já nasceram em família rica E que já tiveram uma oportunidade maior Não, ele teve que trair Aqui ele fala dos trabalhos que ele teve Inclusive, né Ele tem uma parte desse livro que eu gosto Que ele tinha feito dois períodos de jornalismo Na faculdade E aí, obviamente, ele desistiu E foi tentar a vida de escritor Daí, ele tem uma hora que ele manda o currículo dele pra um jornal Querendo ser jornalista Só que aí os caras acabam colocando ele pra ser faxineiro Tá ligado? Aí ele chega lá Tem uma história antes, entendeu Mas eu não vou contar Uma história de uma mulher sacaneou ele antes, né Mas enfim Ele chega lá, tá lá limpando o chão Aí ele fica pensando Porra, eu podia tá lá falando Num daqueles escritórios Falando sobre a minha visão Sobre a paz mundial Eu tô aqui Aí ele pega e sai Larga a porra dele Primeiro dia dele, ele larga lá os instrumentos lá pra faxinar A vassoura e tal E vai com barra echar a cara Aí nisso o cara, o cara lá, o chefe dele chega Você tá demitido Enfim, essa coisa de você está demitido É uma frase que tem muito aqui Ele teve muitos empregos e ele foi demitido de todos Entendeu? Então várias vezes tem aqui Você está demitido E ele basicamente entrava no emprego Era muito comum Ele entrava no emprego Fazia merda Às vezes ele chegava bêbado Entendeu? Tem um que é na fábrica de picles Que é muito engraçado Que ele chega bêbado Lá, tipo, puto com a vida Aí tinha um anãozinho lá Que era tipo o chefe Era como se fosse o chefe dele Um chefe abaixo do chefe maior Que fica enchendo o saco dele Aí ele pega e começa Vou cair na porrada com você Ele começa a cair na porrada com o anão Enfim Mas não é só isso É engraçado Mas não é só isso, cara Ele fala de uma forma Ele retrata a realidade muito bem Ele retrata a realidade muito bem Não é só um livro sobre um cara bêbado Fazendo merda Ele retrata a realidade Ele passa os pensamentos dele Ele passa as ideias dele Sobre a vida É uma coisa filosófica Mulheres Pra mim é um dos melhores Eu quando peguei esse livro, cara Eu comecei a ler Eu fiquei tipo Começa assim Eu tinha 50 anos E há 4 anos Não ia pra cama com nenhuma mulher Não tinha amigas Olhava pras ruas E pras mulheres Em qualquer lugar que as visse Mas olhava sem desejo E com uma impressão de futilidade Me masturbava regularmente Mas a ideia de ter um relacionamento com uma mulher Mesmo em termos não sexuais Estava além da minha imaginação Aí depois ele vai falando Aqui ele tinha 50 anos E ele já tinha uma carreira Ele não era o maior escritor do mundo Não era tão reconhecido quanto ele é hoje Nessa época O Bocóris que a gente tem que pensar Que ele começou a ficar mais conhecido Não só ele, mas vários outros artistas Depois de um outro Aqui era o seguinte Ele já tinha alguns livros publicados Tinha contos E ele ganhava uma grana Grana o suficiente pra pagar o aluguel Que aqui Ele se fudeu O que ele mais queria Era poder pagar o aluguel aqui Aqui ele já podia pagar o aluguel Com o dinheiro dos livros Entendeu? Então os pretos estavam bons E ficar bêbados E aí ele vai narrando Entendeu? Ele começa a falar das mulheres da época Porque aqui como ele já está famoso Acontece várias vezes no livro De ele receber cartas de leitoras Que admiram ele Aí ele começa a responder as cartas E no final do quadro É aí que começa Vocês vão ver Que ele tem uma fama de velho safado Aqui vai começar a fama de velho safado Porque aí ele já começa A chamar as meninas que leem Tipo, não vem aqui pra minha casa Ver Às vezes a menina era de outra cidade E aí ele fala Não, passa aqui Se não me engano Ele mora em Los Angeles Aí ele Vamos ver aqui pra Los Angeles E tal Enfim Aí ela vai Eu não li tudo ainda Mas ele já comeu as quatro mulheres Aqui Só nesse negócio de De Ah, é minha fã Mas enfim Aqui começa a fama do velho safado Charles Bukowski Existe uma controvérsia Na verdade Algumas pessoas veem o Bukowski Como machista e tal Mas Algumas pessoas dizem Porque o modo como ele fala das mulheres É É um modo até bonito Entendeu? Ele Ele não tinha muito essa Não era um cara romântico No sentido de tipo assim Ah, eu vou achar a mulher da minha vida E tal Não, ele até foi casado Tinha uma filha e tal Mas Ele não perdi a oportunidade Digamos assim E ele Era durão Ele era um cara durão Entendeu? Se você for ver Tem várias ocasiões que ele era muito durão No fac top Ele cai na porrada com um monte de gente Mas Apesar de ser durão Existia Tinha uma casta grossa Mas tinha um coração meio Gelatinoso ali dentro Então Dá pra você ver Aqui no Você lembra Você Vai ver isso Esse conflito entre o cara durão Entendeu? E o cara Sentimental Que existia nele Então Pra mim A importância do Bobowski É essa Entendeu? É É um cara que Falava a verdade Dele Entendeu? Independente de qualquer coisa E eu acho Isso me influenciou Entendeu? E eu acho que se vocês Como eu disse Tiveram uma mente um pouco mais aberta Vocês vão conseguir Entender o que ele queria dizer E até gostar Bom Esse é o problema do outro Esse é o primeiro Futuramente Nós pretendemos falar De outros autores Mais ou menos Nessa mesma linha Até Porque é uma linha que eu gosto Não que a gente também Não possa falar de clássicos Mas E o importante Desse quadro É a galera Que não tem muito hábito de ler Vai ver Como eu disse Eu não sou especialista Na vida de ninguém Então Se você Às vezes você é um cara Que gosta de pacar de hipóteses Que eu posso ter falado Alguma merda aqui E você vai ficar Desculpa Mas Eu não sou especialista Na vida dele Mas o que acontece A ideia desse quadro É a galera que não está Há habituada a ler Criar um interesse Entendeu? Porque hoje em dia O mundo está muito mais Visual do que Qualquer outra coisa Então Hoje em dia É muito mais filme É muito mais vídeo Do que leitura Em propriamente dito Isso é ruim De uma certa forma Então Se você não tem muito hábito De ler E você vê Esse vídeo Talvez A sua curiosidade Seja atiçada E esse É o nosso objetivo Entendeu? É atiçar a curiosidade Então Se você se interessou Com o que eu falei Do Charles Bukowski Eu recomendo Que você Compre Esses livros aqui São da LPM Eles não são muito caros Entendeu? Eles são Sei lá R$20 Por aí Entendeu? R$20 Dá pra ser Bebê pra caralho Mas Porra Vale a pena Entendeu? Eu sei que tem gente Fala Pô Meio R$20 Eu fico bêbado Eu sei Também sei Mas vale a pena E se você Não quiser comprar Você pode baixar também Se vocês interessaram Deem um jeito De ler Bukowski Tem também uns filmes Tem dois filmes Do Bukowski Um é o Barfly Um é o Barfly Que ele estava vivo Quando foi produzido Inclusive Ele participou Da produção Inclusive Ele aparece Numa cena Entendeu? O Barfly É meio que Um misto Do Factop Com outras histórias dele Algumas coisas Do Factop Estão no Barfly Mas não é sobre O Factop E aí tem uma hora O Hollywood Que eu não tenho Vou ter em breve E tem também Um outro filme Que eu gosto mais Geralmente os fãs Zones Bukowski Gostam mais do Barfly Mas tem ali O filme Factop Que é realmente Baseado no Factop Esse filme Quando foi lançado Bukowski Já estava morto É com Matt Dillon Um bom ator Ele interpreta O O Harry Chinesque Mas aí Tem até uma coisa Porque o O Barfly Vocês vão ver Um Harry Chinesque Muito mais Ele porra Todo humano Não sei o que Que é meio que É o alter ego Do Bukowski Que ele participou Do filme Então eu acho Que teve O dedinho dele lá Pra deixar o cara Mais E no Factop Já não Vocês já vão ver Um personagem Mais retraído Eu sinceramente Gosto mais De pensar No Harry Chinesque Como um cara Mais na dele Um cara mais retraído Um cara mais pensativo Não aquele brigão Porque eu acho Que se não me engano Quando o Barfly já começa Com uma senhora dele Porrando lá Entrando na brita Enfim Eu gosto mais De pensar no Harry Chinesque Como esse cara É sensível Porém duro Porém Casca dura Casca grossa O que a gente conseguir achar A gente vai colocar Aqui no link Deveu aqui embaixo Se não conseguir achar nada Então a gente vai cortar Espero que vocês gostem Se você tiver gostado Dá um likezinho Aí pra gente É isso aí galera É o importante é ler Porque a leitura em si Não importa o que for A leitura te torna Uma pessoa mais Como é que eu posso dizer Mais abrangente Te torna mais Te faz criar uma opinião Melhor sobre as coisas Te dá um vocabulário melhor Faz você conseguir escrever melhor Ser importante Hoje em dia Todo mundo precisa Passar no Enem Então É isso aí galera Leiam Leiam mais Valeu Como ser um grande escritor Por Charles Bukowski Você tem que trepar Com um grande número de mulheres Belas mulheres Escrever uns poucos e decentes Poemas de amor Não se preocupe com a idade E com os talentos frescos E recém-chegados Apenas Beba mais cerveja Mais E mais cerveja Vá às corridas Pelo menos uma vez por semana E vença Se possível Aprender a vencer É difícil Qualquer frouxo Pode ser um bom perdedor Não se esqueça de Brahms De bar E de sua cerveja Não exagere no exercício Durma até meio dia Evite cartões de crédito Ou pagar qualquer conta No prazo Lembre-se que nenhum rabo Nesse mundo Vale mais que 50 pratas E se você tem a capacidade de amar Ame primeiro a si mesmo Mas esteja sempre alerta A possibilidade de uma derrota total Mesmo que a razão Para essa derrota Pareça certa ou errada Um gosto precoce de morte Não é necessariamente algo ruim Fique longe de igrejas De bares Museus Faça como a aranha Seja paciente O tempo é a cruz de todos Mas o exílio A derrota E a traição Todo esse desgosto Fique com a cerveja Cerveja é sangue contínuo Uma amante contínuo Arranje uma grande máquina de escrever E assim como os passos que sobem E descem do lado de fora Da sua janela Bata na máquina Bata forte Faça disso um combate De pesos pesados Faça contorno Seu primeiro ataque E lembre dos velhos cães Que brigaram também Henry Dos Torielski Se você pensa que eles não ficaram loucos Em quartos apertados Assim como esse que você está fazendo agora Sem mulheres Sem comida Sem esperança Então você não está pronto Beba uma cerveja A tempo E se não há Está tudo certo também Tchau Tchau